o dias for time e esse outro enrolou aqui Russo dessa vez bosta claro que dava para empatar tava empatado antes aí eu levei um golpe perdi um peão que aí já complica é porque você tá no YouTube eu não entendi aqui a Twitter e tá confundindo a plataforma aí e pode fazer isso pode não é o que pode e vai para o YouTube só se for dele né no meu não partida bosta ali enrolada ali e aquela ali não vai não outras podem podem ser e aquela ali não merece o YouTube não enrolada ridícula se fosse eu enrolando até ia quando eu sou enrolar não vai não o amor de Deus o lasqueira sem fim eu peguei o pior mas cara vai ter colhões né vai eu me acei cavalo de 5 aqui interessante e é nós hoje descobri que você faz live ou só hoje mano tem sei lá Ué não tem cavalo de 5 aqui tem um milhões de anos que eu faço live cavalo toma 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 como que ele vai defender o cavalo dele ah vamos descobrir a gente descobre agora como é que ele vai defender aqui ó e tô capturando a dama dele com o recheves que né o cheque diga-se passagem ainda por sorte depois que eu tomar eu tenho é quatro e tá de nossa deu tudo certo aqui a princípio e se eu não tiver esquecido nada né e provavelmente eu esqueci alguma coisa pera aí tomar aqui né e agora esse é o rádio não tempo brother só um tempinho assim tipo relax e sabe rajada aquele tempinho que a gente precisa para concentrar aqui que eu não joguei cavalo f4 molhas e aí agora você tá se enrolando aqui molhas e aí o outro ah leleque uma troquinha de damas uma troquinha de damas para alegrar o dia ô lance salvador Ai, meu dia fica até melhor com uma troca de damas quase forçada Olha Vê lá, hein Veja lá Ui What is this? Hã? Pera aí, primeiro eu vou fazer um etinque aqui Onde que ele vai com a dama? Vamos começar com o intermezzo aqui, pra não tomar em E4 Só o intermezzo básico aqui E aí, eu acho que... E aí, eu vou tomar o que? O cavalo ou a torre? Cara, que tática é esse do lunático aqui? O melhor de ter uma qualidade a mais é que você sempre pode devolver, né? Isso aí já diziam todos os aztecas Ai, 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 ai Mas eu não vou Não vou fazer isso Not today Rapaz, mas esses caras são folgados, hein Tomou aqui mesmo Tomou meu peão em H4 O rei dele é mato, né? Vamos jogar um G4 aqui Explotar tudo Jogar isso aqui Defender tudo Ameaçar G4 E acelerar Acelerar O que ele tá querendo? Ah, vaza daí, cidadão Tu não eres Bem venido Próximo lance é esse De... Eita Ai, tem esse Ô cidadão Ô cidadão Eita, MF Russo Tá achando o que? Você tá achando que você tá jogando com o moleque? Respeita Dallas Aqui não Ih, o Batman É aquele cara que acho que me enrolou, né? Eu não sei o que que aconteceu Vamos vomitar a teoria nele aqui, vai Eu acho que ele me enrolou Nem lembro como é que foi a minha partida com ele É o Batman A revanche com o Batman Dama é oito Os caras não tem mais o que inventar, não, né? Não tem mais o que inventar, né? Queen e 8 Pior que existe esse lance, né? Sabe qual que é o pior do xadrez? É que existe todo tipo de coisa horrível, né? Quando você pensar assim Não inventaram uma variante ruim o suficiente como tal variante Aí existe Aí você vai checar Existe uma pior do que aquela que você pensava que já era pior É incrível Como que esse jogo é lindo F4, bispo F2 Posso tomar lá também, né? Tomar aqui e sair com esse rei Acho que é justo Fazer uma fuga estrelada Caramba, que lance profundo, hein? Torre F7 Gostaram dessa fuguinha estrelada aqui? Aprendi isso com o lendário Nami O lendário, a quinta essência De Ribeirão Preto Quem é de Ribeirão Preto sabe de quem que eu tô falando Infelizmente ele já faleceu Já tem um tempo até O Nami fazia esses planos E o pior é que ele ganhava as faixas dele Isso que é o mais incrível Esse C6 aqui Me parece Lance temerário Lance que merece punição singela Lance de crime Parece, né? Agora A pergunta que não quer babar Será que Molina saberá punir Determinado lance? Sexta-feira Nos cinemas Molina Você Sabe punir o lance C6? Nos cinemas mais próximos de você Olha Esse tal de xadrez Quando a gente manda bem uma partida É bonito, né? Olha isso Nem sei porque que eu tô fazendo tanta festa Mas parece bonita a posição Vou jogar um A3 Pra dar um arzinho Cozinhar aí O rapaz Dar uma cozinhada Bonita Agora será que é aquele momento de sair trocando tudo Como se não houvesse amanhã? Então a gente pode ainda cozinhar um pouco aqui Cozinhar um pouco, vai Cozinhar o garoto Ele vai jogar o B5 Ele tá se controlando aí Eu sei Eu sinto que ele quer jogar o B5 Trazer esse rei de volta aqui Esse rei tem que estar em C2 Pra quê? Por que que esse rei tem que estar em C2? As pessoas perguntam Para Não faço ideia Mas O cara ofereceu empate, velho Por que que você acha que eu vou empatar? Não Essa partida Ela pode acontecer qualquer coisa, cidadão Menos tablas, né? Respeita Dallas, né? Empate aqui Você vai ter que jogar Em um xadrezinho assim De respeito ainda Eu Te digo Vai sofrer Você não me fez sofrer naquela partida? Por que que você acha que eu vou te dar empate aqui assim? De boassa Hã? Por quê? Hã? Explica-me Explica-me, garoto Manobrar, vai Ah, quer saber? Ganhar na seta mesmo, né? E aí Sacré-me E aí E aí E aí E aí E aí pensou vai perder no tempo né filho e pensou você vai perder no tempo né eu sou para que seta né dá certa dele aí galera dá para mim essa seta eu preciso você me ganhou aquela se não me falha a memória foi na seta entendeu por isso que quem com o ferro fere com o ferro será temido E aí Opa o Batman o que é isso que inocência ficar só no pré-move que inocente está achando o que filha E aí você tá achando o que e cá só no pré-move ali muito inocente é muito inocente e foi o troco no Batman e quem que é esse cara que eu tô jogando Sei eu tenho uma sensação meio ruim que eu já perdi para esse cara Tenho certeza Uma sensação estranha de já ser vítima desse cara Já ter sido vítima A sensação estranha A sensação estranha de já ter sido doutrinado por ele Mas Esqueçamos o passado E vamos focar no presente Mas eu acho que Não me é estranho B3 Está parecendo o desespero de causa Cavalo toma Peão toma F6 Está feio o negócio para ele Belíssima a estrutura de peões Agora eu acho que o cara vai começar O lado criativo dele Ele vai jogar cavalo G4 F5 e eu ganho uma peça E aí cidadão O que fará contra F5 Sem contar que no lugar Ah 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 Bem Entendi Nice Jogar esse para rocar É Admito que a posição ainda está uma Bagunça completa Não vou negar Porém Deixa eu ver aqui Está uma bagunça aqui ainda Acho que ele vai tomar em B5 Não é Aí eu tomo como De A Ah O cara tem 2,540 e 27 anos Ah Então é um cara normal Não é nenhum daqueles prodígios indianos Que No berço Já tinha 2,600 de força Os caras são assim na Índia E não me refiro àqueles cheaters recentes Estou falando na boa mesmo Torre B1 Rapaz Que jogada é essa Qual que é o mistério aqui Dessa jogada do cara É Eu vou pro mate Aqui Ai Cavalo D6 Seu jumento Pera aí Pera aí Calma Ai Passando calor aqui Totalmente de graça Né Tá caindo C6 Como que é Cavalo C4 B6 Pá 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 Não dá certo O que eu queria Mas tem cavalo D7 Não tem Nossa mano Me enrolei aqui Completamente ganho Transformando a posição nisso Agora O que que ele ameaçou Torre F7 Torre F8 Pera aí O que que ele quer Deixa eu jogar um E5 Aqui da vida O que ele vai fazer Torre F8 Torre F8 Ai 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 Esse amor Nossa eu nem sonhei com isso Que desagradável esse lance do cara Esse também foi desagradável Putz grila Começou uma sessão de lances Desagradáveis Desagradáveis Vamos enrolar né Tem um negócio Chamado Seta Que coragem a mim Cansou Cansou o cara Ah entreguei o peão velho O cara tá cansado Cê tá Cê tá Cê tá Vem Nossa eu fiquei Eu fiquei ganho Depois fiquei perdidaço Tchau Tchau Obrigado.